Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal Economia para Iniciantes. Antes de mais nada, eu já peço que você deixe aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. Hoje eu vou estar fazendo uma resenha do livro O Caminho da Servidão, do Hayek. Recentemente eu fiz uma resenha de um outro livro do Hayek, chamado Renascimento do Liberalismo. Então eu vou estar convidando você para, depois que acabar esse vídeo, assistir que, modéstia à parte, ficou uma resenha bem interessante. O livro é O Caminho da Servidão, a edição que eu tenho é essa aqui. É a sexta edição, é uma edição que foi originalmente traduzida pelo Instituto Liberal e depois publicada novamente pelo Instituto Mises Brasil. Inclusive, quando você olha aqui na capa, tem o símbolo do logo dos dois institutos. É um livro que eu já li faz um ano, mais ou menos, então não vou lembrar em detalhes, mais o livro, mas, vira e mexe, eu estou relendo umas partes dele. Foi um livro muito interessante, foi um livro de uma qualidade espetacular. Inclusive, para falar um pouquinho sobre a dificuldade de leitura desse livro, eu vou estar comentando uma experiência pessoal. Quando eu comecei a estudar economia, deve fazer uns dois anos, eu peguei para ler livro de economia e eu achei que O Caminho da Servidão, ele era um livro de economia, embora ele fale de economia, tem muita parte de economia, até porque o Raio, que é um Nobel em economia, um dos maiores economistas que já teve, é um livro que não é propriamente de economia. Mas, na época, como eu não conhecia tanta obra, todo mundo falava, ah, essa obra é muito boa para começar a estudar, etc. Peguei para ler ela. Só que eu achei a leitura um pouco difícil, um pouco cansativo. O Raio, em alguns momentos, ele é um pouco prolixo. Ele é um cara que tem uma linguagem mais robusta, ele tem um nível de profundidade bem grande até. Então, você que não tem uma grande experiência em leitura de livros acadêmicos, etc., eu não sei se eu recomendo vocês lerem esse livro, né? Eu acho que é bom você já ter alguma experiência, etc. Porque eu comprei esse livro quando eu estava começando e eu comecei a ler, eu não gostei de ler, eu meio que larguei no meio, né? Aí eu fui ler uma outra obra, a obra chamada O Essencial de Hayek, que não é uma obra do Hayek, é uma obra de um economista, o Donald, né? E o Donald, ele faz essa obra que é um resumo das principais ideias do Hayek, etc. E ele escreve de uma maneira bem para iniciantes, assim, né? Bem da forma como eu tento escrever e como eu tento falar nos vídeos, né? Uma forma para ler, né? Então, foi uma obra muito bem escrita, muito legal. E eu tive a oportunidade de ler essa obra, e essa obra me despertou o interesse de ler as obras do Hayek. E aí, inclusive na própria obra, o Donald fala sobre que a escrita do Hayek não é tão fácil, né? Então, eu fui, me forcei a ler, e quando eu comecei a ler O Caminho da Servidão de novo, depois de ter lido Esse Essencial, e também eu já tinha lido alguns outros livros, então eu já tinha uma experiência em leitura maior, a leitura fluiu normalmente, e eu achei um livro muito, muito bom de ler, tipo, senti muito prazer lendo ele. Só que é um livro que eu recomendo que já exista alguma experiência, que você já tenha alguma experiência em leitura, porque em alguns momentos o Hayek para um leigo, ele acaba sendo um pouco difícil. Falando do livro em si, né, por que eu estou recomendando ele, ele é um livro muito interessante. Essa edição que eu tenho, ela tem três, quatro prefáceos, né, é diferente, época diferente. É interessante o prefáce da edição americana, porque ele fala como nos Estados Unidos o termo liberal, ele significava uma coisa diferente do que na Inglaterra, porque quando a gente fala liberal na Inglaterra, a gente pensa no, pelo menos na época que o Hayek escreveu, ele diz que está falando de um liberal clássico, como o próprio Hayek, né, o Mises, né, o Adam Smith, enfim, como um liberal clássico. Porém, nos Estados Unidos, para quem conhece os Estados Unidos hoje, na época, pelo visto, já era assim, quando a gente fala de liberal nos Estados Unidos, a gente está falando de um cara progressista, assim, então, por exemplo, eles falam que o Obama é liberal, que a Hillary Clinton é liberal, enfim. Então, é quase como se fosse um esquerdista, né, um progressista liberal nos Estados Unidos. Então, o Hayek comenta isso no prefácio, porque ele, no livro, como o Hayek era professor da London School, ele usava o termo liberal no sentido inglês, então, isso foi uma coisa bem interessante que ele fez. Sobre o livro, o livro, ele basicamente é uma crítica, né, a todos os tipos de resímenes coletivistas, coercitivos, né, então, por exemplo, ele vai criticar muito o nazismo, ele vai criticar muito o socialismo soviético, vai criticar muito o fascismo italiano, né, e ele vai falar como que é traçado esse caminho, como uma sociedade, ela deixa de ser uma, como muitas sociedades deixaram, né, de ser uma sociedade liberal, para assumir esses regimes mais totalitários, né, então, ele vai, inclusive, ele fala bastante das semelhanças que existem entre esses três regimes, tanto fascismo, nazismo e socialismo, tá, ele vai mostrar diversas semelhanças, e uma semelhança óbvia, que são três regimes totalitários, tanto o socialismo soviético, como a Alemanha nazista, né, e como o fascismo italiano, né, então, esses três eram regimes bem totalitários, e ele vai mostrar a semelhança, e ele vai mostrar que, embora os socialistas, né, os marxistas, etc., eles odiassem os fascistas, os nazistas, eles se odiassem, o Raik vai mostrar que eles tinham um inimigo em comum, né, que eram os liberais. O intuito do livro, né, inclusive, o Raik dedica o livro a todos os socialistas, né, todos os tipos de socialistas, o intuito é demonstrar qual que é o caminho que a gente passa para chegar até a servidão, né, como que a gente, como que as sociedades trilham esse caminho. Se eu fosse resumir esse livro do Raik em uma frase, eu resumiria numa frase do Dave Hume, inclusive é uma frase que ele chega a citar na obra, né, o Dave Hume diz mais ou menos assim, eu não anotei, eu apenas lembro dessa frase, então pode ser que não transcreva ela exatamente igual, mas é basicamente assim, dificilmente a gente perde qualquer tipo de liberdade de uma vez só, então eu acho que essa frase resumir bem qual que é a ideia do Raik, o Raik tenta passar no livro, o Raik vai fazer uma defesa de que não tem como existir liberdade individual sem liberdade econômica, né, então ele vai fazer uma defesa de que possam ocorrer as trocas no mercado, ele vai falar sobre quais são os problemas do planejamento central, como o planejamento central é inviável, ele vai explicar o sistema de preços, né, e vai explicar qual é a função dos preços, então é um livro que ele aborda muitas questões econômicas fundamentais, né, o Raik também vai demonstrar nesse livro como a liberdade que foi alcançada no século XIX foi essencial para o desenvolvimento tecnológico, né, e para o desenvolvimento da sociedade em geral, né, então ele vai demonstrar as vantagens de se ter uma sociedade livre, etc, e assim fazer uma crítica a diversos regimes, né, que são totalitários, né, como os que eu já citei, que é o nazismo, o fascismo e o socialismo soviético, né, e como eu disse, ele dedica a todos os tipos de socialista, então obviamente isso se expande para todos os regimes que tiverem características de serem coletivistas coercitivas, né, então essa crítica do Raik é muito interessante, e não é à toa que esse livro é um dos livros mais famosos do Raik, se não o mais famoso, e vendeu no mundo inteiro, né, inclusive ele brinca em uns prefaces que ele não esperava que o livro dele fizesse tanto sucesso, principalmente nos Estados Unidos, né, nos Estados Unidos foi um best-seller e ele não fazia ideia disso, né, que ia vender tanto. Também é legal saber que o livro foi escrito em 1944, ou seja, no meio da, para o final, né, mais para o final da Segunda Guerra Mundial, né, então a Segunda Guerra Mundial estava quase acabando e publicou o livro, mas o livro não é facilmente escrito, né, então provavelmente ele escreveu grande parte desse livro durante a Segunda Guerra Mundial, né, e vai lembrar que na época ele era professor da London School of Economics, né, que é uma das maiores faculdades do mundo, né, até hoje é uma das maiores, na época era a melhor faculdade do mundo, então esse é outro ponto muito interessante, né, então essa obra do professor Raik é particularmente uma das minhas favoritas, né, se não a minha favorita, já faz um tempo que eu li, como eu falei, faz um ano, então não lembro de todos os detalhes, mas eu lembro também que ele fala sobre, ele aborda a democracia, ele aborda o suposto argumento de que, como está ocorrendo um avanço tecnológico, é inevitável o planejamento central, ele vai mostrar como isso é uma falácia, então é um livro que, para quem gosta de economia, para quem gosta de ciência política, né, para quem gosta de qualquer um desses dois assuntos, esse livro é um prato cheio, né, então é um livro muito bom e eu particularmente gostei muito de ler ele, né, como eu falei, é um dos meus favoritos e o Raik é provavelmente o meu economista favorito, né, então esse livro, ele, nesse sentido, ele acrescentou muito e eu com certeza recomendo esse livro para quem está me assistindo, claro, vamos conversar um pouquinho mais sobre esse livro. É um ponto que eu acho interessante, que o Raik fala bastante sobre o caminho que foi trilhado por vários países, né, principalmente na Alemanha, enfim, em outros países, e o caminho que levou eles à situação que estava na época que foi escrito esse livro, lembrando que esse livro foi escrito no ano de 1944, que era mais para o final da Segunda Guerra Mundial, né, então é um estudo, né, é muito, é antigo, então, tem todas as complexidades e características da época, embora muitas coisas que a gente veja no livro, a gente pode acabar trazendo várias lições desse livro para os dias atuais, mesmo fazendo quase um século que o livro foi escrito, né, então é um livro muito interessante, faz quase 80 anos, na verdade, que o livro foi escrito, né, ou seja, está mais próximo de um século do que de 50 anos, por exemplo, então é um livro que, esse caminho que o Raik mostra é muito interessante, né, ele também mostra que muitas sociedades, muitas ideias, né, liberais foram deixando de, muitas pessoas foram perdendo o gosto pela liberdade, né, a gente tem, ele argumenta, né, que no final do século XIX, muitas ideias liberais, elas estavam muito presentes, porém, na época que ele estava escrevendo esse livro, na Inglaterra, né, que é o local onde ele morava, muitas ideias liberais estavam meio que sendo deixadas de lado, e a Inglaterra, segundo o Raik, estava trilhando um caminho muito semelhante ao desses países que acabaram terminando em regimes totalitários, né, como, por exemplo, os três países que ele fala mal, né, no livro, ele não fala mal dos países, né, ele fala mal do regime fascista, do regime nazista, do regime socialista soviético. Inclusive, ele traz muitas citações de ex-socialistas, né, então ele vai e critica, né, e traz citações desses caras para demonstrar quais são os problemas, né, que até mesmo pessoas que eram ligadas, por exemplo, à União Soviética, à Revolução Soviética, elas têm muitas citações, né, então é um livro bem legal nesse sentido, né, um livro que você pode usar para estudar, etc. É um livro que vai fazer você refletir bastante, e eu acho que é uma, principalmente para quem quer uma crítica, né, ao planejamento central, às ideias, às ideias a favor de um coletivismo coercitivo, né, eu acho que esse livro aí é essencial. Inclusive, é nesse livro que tem a famosa passagem em que o Hayek chega a defender uma renda mínima, né, uma renda básica, assim, e que muitos libertários criticam o Hayek por causa dessa passagem. Essa passagem se encontra logo no início do capítulo 9, né, que é segurança e liberdade, né, então, quem sempre quer saber por que tem libertários que não gostam do Hayek, um dos motivos que eles dão é essa defesa que ele faz da renda mínima, né, então, é o Hayek que, para quem não sabe, ele era um liberal clássico, né, embora ele faça parte da escola austríaca de economia, que tem alguns libertários, como Rothbard, né, o Hayek, assim como Mises, ele era um liberal, né, então, é isso, basicamente é isso, esse livro, ele é muito interessante, eu, como vocês conhecem as minhas resenhas, eu tento dar poucos spoilers, né, porque eu quero que vocês leiam o livro, esse livro, ele tem disponível de forma gratuita no Instituto Rothbard, né, em PDF, então, isso é bem interessante, você pode estar lendo em PDF de forma gratuita. Se você for comprar esse livro físico, e você puder utilizar o link do canal na Amazon, ou usar o link do canal na Amazon para comprar qualquer outro produto, então, por exemplo, você entra no link desse aqui, e pesquisa, sei lá, outro livro, O Renascimento e Liberalismo, que é o livro que eu recentemente fiz resenha, então, você, sem sair do link, você clica e compra, e você vai estar ajudando o canal aqui, ou você pode até mesmo fazer uma doação para o canal, né, recentemente, uma pessoa doou para o canal, eu fico muito feliz, eu não sei se ela quer que eu fale o nome dela, mas, então, eu não vou falar, mas eu vi, eu agradeço, ajuda, né, é muito importante para que eu continue tendo condições, né, de trazer mais vídeos aqui para o canal, também, estou com o projeto do site, o Econo Time, e o Econo Time, também tem os custos de hospedagem, aqui também tem os custos, como eu faço animações, eu tenho que pagar mensalidade lá do programa de animações, né, além de que, eu também trabalho, etc, então, eu meio que gasto o meu tempo que eu teria livre, para estar trazendo esse conteúdo para vocês, então, qualquer tipo de ajuda financeira, né, até para eu sair do zero a zero, no sentido de que, é, tenho meio que pagado, né, essas mensalidades, esses custos, então, você vai estar ajudando bastante o canal, e me motivando até para trazer mais vídeos como esse. Bom, é isso, eu gostaria de agradecer a todos que me assistiram até aqui, de coração, pedir que você compartilhe com os amigos, se você gostou do vídeo, e recomendar que você leia esse livro, e se você já leu esse livro, e você está assistindo só para ver qual é a minha opinião sobre esse livro, eu peço por favor que você deixe nos comentários o que você achou desse livro, se você achou ele ruim, se você achou ele bom, né, claro que com respeito à educação, e é isso aí, forte abraço a todos, e Deus abençoe a todos.